Todo mundo tem uma opinião sobre futebol, e não esconde isso. Alguns vão dizer que você nunca decolou em sua carreira, que está na hora de pendurar chuteiras, que você é apenas uma segunda opção. Outros motivam os jogadores e enchem os estádios. Vai, Thiago! Vamos, Julián! E eles gritam. E nada te passa a parar! Se eles não param, Rexona também não. Rexona não te abandona. Tchau!